A agricultura intensiva está a apoderar-se da terra em Portugal. Antigas zonas de cultivo estão a desaparecer e os hábitats selvagens estão ameaçados. É uma agricultura muito diferente da tradicional. Está a alastrar em Portugal de forma preocupante. Ameaça desde logo o ambiente, a biodiversidade, mas também a própria saúde pública. Os especialistas apontam o dedo aos pesticidas usados nas monoculturas da amêndoa, azeitona e do abacate. Uma quantidade exorbitante de água. Como se sabe, a agricultura intensiva é como arrancar a pele a uma pessoa. A agricultura totalmente destrutiva. Estamos a caminho da desertificação dos solos. A invasão da agricultura insustentável, esta quinta-feira, no Linha da Frente. Logo a seguir ao Telejornal.